A gente viu aí que são pouquíssimos endereços que mantêm o controle de trilhões de Shibas, né? A gente vê a Ripple que detém controle de mais de 60% dos tokens criados do pré-mine. Squid Game, que aconteceu o dump agora, recente, teve o rug pull agora, acabou de acontecer, né? Então, a comunidade, ela não tem discernimento. A comunidade em geral, não a comunidade do bloco, a comunidade do bloco, nossa, que orgulho, a comunidade do bloco sabe, né? Mas as comunidades, as pessoas, os ditos, os investidores que são meros jogadores no grande cassino do universo cripto, eles estão pouco se lixando se foi pré-mineirado ou não, os caras vão na hype. E o papel de quem tem dinheiro e fazer marketing pra hypar mais ainda a moeda, pros incautos comprarem e eles poderem dumpar e fazer sua fortuna. Assim. Então, no longo prazo, eu acho que nem no longo prazo, Guilherme, eu acho que ela não se estabiliza. Vamos falar de longo prazo? Então, o Ethereum, o Ethereum teve um pré-mine que é o mais criticado em relação ao pré-mine, né? O Ethereum é super criticado em relação ao pré-mine. E até hoje, a gente já viu que tem uma elite que determina as regras e os caminhos que o Ethereum vai e que quando isso virar proof of stake, eles já vão ter mais poder ainda, né? Se eles já exercem esse poder hoje, com os mineradores, falando, cara, não gostou, sai, num futuro próximo, esses caras vão ter mais poder ainda no proof of stake. E aí, a gente vem pra um outro lado agora, falando do proof of stake, eu quero trazer um vídeo do Charles Schren. Eita, que eu me perdi no botão tudo aqui. Livecoins, o portfólio do vizinho é sempre mais verde. Tô abrindo aqui. Do Henrique Kalashnikov. Vamos ler rapidinho? Que aí a gente vai pro Charles Schren pra arrematar e pro metaverso. Então, ao mesmo tempo em que algumas moedas meme se sobressaem no mercado, mais delas apresentam perdas. As listas dos maiores ganhadores e perdedores das últimas 24 horas, fornecidas pela CoinGecko, está lotada de memecoins. Ganância em pera. Ótimo tópico. Motivação forte e imensidão de mais disponíveis. Algumas delas acabam surpreendendo e oferecendo retornos incríveis. Isso vale pra moedas com pouco ou nenhum fundamento, como os memes. Se você comprou Bitcoin no dia 11 de ano, você lucrou 126%. Se você comprou Ether, 386. Mas se o cara comprou Doge, teve 2.200%. Ou Solana, viu? Valorizar 10.000%. Com isso, muitos têm tentado abandonar investimentos sólidos como Bitcoin e começar a diversificar seu portfólio a ponto de parecer um jogo de azar. Apostadores. Apostando na sua moeda escolhida entre as mais 10.000% do mercado que será responsável pela sua aposentadoria. Shiba levou um ano pra fazer o que o Bitcoin demorou 8. Enquanto o Bitcoin resolveu o problema de gerais bizantinos, resolveu o double spending, e levou 8 anos pra partir de capitalização de 33 bilhões, Shiba levou um pouco mais de um ano. Apenas com o logotipo de cachorro e sem propósito algum. Apesar disso, por transformar investimentos em pequenos milhões, até bilhões de dólares, chamou a atenção de outros que não se contentam apenas com bons lucros. Eles querem a moeda que dê mais retornos, independentemente se o investimento é ruim. E aí vai lá no CoinMarketCap, no CoinGeek, e vê a desgraceira, né? Aí fala da gangorra, né? Uma soba em 10. Poderia ter ganho 10 vezes isso, não sei o que. Aí é ganância pura, né? É, os caras só querem saber a cripto valorizar 100% aí em dias. Tá nem aí pra descentralização. Muitos acham que conseguem sair antes de um meme cair. Pois é. É aposta, né, Thales? É aposta. Valeu por compartilhar. Valeu por compartilhar, Alma. Vai ter artigo bacana. Fala bem disso mesmo. Muito bom. Bom, vamos lá pro último pedaço, que é esse trecho do Charles Schrein. Aqui. É treta de novo. É treta de novo, tá? Mas vamos escutar o que ele tem a falar aqui, ó. E o que eu tenho aprendido do meu research é que nós temos, tipo, construindo as mesmas coisas sobre os outros. E eu quero ler a quote com você, porque... Eu quero ler a quote com você para começar a falar com o show, porque... Você é preocupado que a nossa empresa é ir na mesma direção, e o que é, a lot de esses proof-of-stake networks hoje que as pessoas investem são realmente apenas layer-2 applications de cloud. E nós achamos isso muito desappointing. Blockchain não deveria estar funcionando em Amazon Web Services. Olha só. Vai vir o tradutor aí e vai jogar para vocês a tradução do que ele falou. E basicamente é o seguinte. As pessoas... É uma coisa que eu sempre falo aqui no canal. As pessoas, no futuro, deveriam ser capazes de rodar os seus próprios nós e gerenciarem suas próprias chaves privadas. Essa é a meta que a gente tem que perseguir. As pessoas rodando os seus próprios nós, potencialmente fazendo a sua própria mineração, elas vão ganhar a sua autonomia e serão soberanas com a sua... com o seu mundo, com a sua vida financeira e com as suas identidades. E eu já falei do papel importante que tem blockchain e identidades descentralizadas e como eles se complementam no meu ponto de vista. quando a gente passa para o Proof of Stake de moedas que dependem de altíssimo poder de poder computacional mesmo para fazer a validação no Proof of Stake, são computadores super, super caros, super gigantes aí. Onde que você roda essas máquinas? Na Amazon Web Service. Então, ao invés das pessoas rodarem os nós de validação dentro das suas casas para garantir a real descentralização do blockchain, que é o caso do Bitcoin, é como o Bitcoin funciona e não se abre a mão disso no Bitcoin, você tem outros protocolos como Solana ou mesmo o Proof of Stake do próprio Ethereum, que vai depender aí de um poder computacional monstruoso de máquinas que você não vai comprar para você ter em casa para fazer essa validação. Você não vai rodar essa validação em casa. E aí, a partir do momento que essas máquinas todas validadoras passam a ficar concentradas em data centers, e aí temos três ou quatro no mundo, né? A gente pode falar que a gente tem aí a Amazon, a gente tem a Microsoft, e a gente tem a do Google. Pode ter uma da IBM e uma da Oracle aí que ninguém usa. Brincadeira, tá? Mas vamos falar as três grandes aí, Amazon, Google e Microsoft. Cara, você está centralizando toda a validação dessa criptomoeda, cara. Né? E aí, é onde as máquinas podem ser confiscadas, é onde a IBM deixa, né? Que a IBM deixa o Bitcoin existir, né? A IBM deixa o Bitcoin existir. Vocês lembram, né? Que eu falei. A IBM deixa o Bitcoin existir. Ô, meu Deus. Vai para a IBM. Valeu por lembrar, Welber. Essa é para a IBM. Né? Então, assim, é o que o Chartierin está falando, cara. Não faz sentido. Isso vai trazer muita centralização para essas criptomoedas baseadas em Proof of Stake, porque as pessoas não vão rodar esses supercomputadores nas suas casas só para fazer validação. você está deturpando o sentido de descentralização que é uma das metas perseguidas pelo Bitcoin. E pelo menos isso a gente sabe que o Bitcoin não abre mão da descentralização. Né? Então, fica aí a discussão. Treta hoje, né? Então, a gente finaliza a parte de tretas aqui em relação a o Universo Cripto trouxemos aí. Treta da centralização das moedas baseadas em Proof of Stake. Tretas entre comunidades. Tretas do Pre-Mine. Tretas dos governos. Tretas que mais? Tretas do Craig Wright. Tretas das tretas. Tá? Então, fica aí sexta treta. Encerrando a sexta treta. Encerrando a sexta treta. Tá? Indo aqui para os metaversos. É treta também, tá? Eu vou começar com treta.